A terceira de João Amado, estás fazendo uma obra fiel naquilo que fazes para os irmãos, e ainda por cima estranhos, os quais deram testemunho do teu amor perante a congregação. A estes, por favor, encaminha na sua jornada de uma maneira digna de Deus, porque foi a favor do nome dele que saíram, não tomando nada das pessoas das nações. Nós, portanto, temos a obrigação de receber a tais de modo hospitaleiro para que nos tornemos colaboradores na verdade. Escrevi algo à congregação, mas diótrefes que gosta de ocupar o primeiro lugar entre eles não recebe nada de nós com respeito. É por isso que se eu for aí, farei lembrar as obras dele que ele prossegue fazendo, parolando acerca de nós com palavras iníquas. Também, não contente com estas coisas, nem ele mesmo recebe os irmãos com respeito, e os que querem recebê-los ele procura impedir e lançar fora da congregação. Amado, sei imitador, não daquilo que é mal, mas daquilo que é bom. Quem faz o bem origina-se de Deus. Quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos eles deram testemunho de Demétrio, e assim também a própria verdade. De fato, nós também damos testemunho, e tu sabes que o testemunho que damos é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para te escrever, contudo, não quero estar escrevendo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te logo, e havemos de falar face a face. Paz seja contigo. Os amigos mandam-te os seus cumprimentos. Dá os meus cumprimentos aos amigos por nome.